Então, mas você pegou o tempo. É que você tava fazendo assim, eu tava prestando atenção. Então, aí eu tava me perdendo porque eu tava fazendo isso. Isso é uma merda. Quando você acorda dentro, quando você acorda dentro, Quando você acorda dentro, Quando você acorda dentro, Lança o barco contra o mar, Venha o vento, venha o vento, E se virar nada Pega a mala que comeu Vira a estrada sem saber E se perder calma Beija a boca da mulher Tira a roupa sem pedir E se sorrir Vira Vira a estrada Quando você dorme Bebe um copo de enxergue Diz pra amigo que é irmão Lança o barco, compra o mar Venha vendo o que houver E se puder voar E se puder voar Que louco, tio Diz pra ver